Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Segunda-feira, 20 de novembro de 2016. Você ainda está vivo em universos alternativos, Theo. Mas eu vivo no mundo real, onde nesta manhã aconteceu o seu velório. Sei que você está por aí me ouvindo. E deveria saber que estou furioso de verdade, porque você prometeu que jamais morreria e, ainda assim, aqui estamos nós. E o que mais me magoa é que essa não foi a única promessa que você quebrou. Mais uma vez, vou dissecar os detalhes dessa sua promessa. Você a fez no último mês de agosto. Acredite quando digo que não estou ralhando com você quando me recordo desta e de outras memórias com vários detalhes. E ainda duvido que eu não consiga surpreender você, já que sempre brincavamos sobre como o seu cérebro funciona das formas mais esquisitas. Você poderia encher cadernos inteiros com todas as baboseiras inúteis de que sabia, mas de vez em quando deixava escapar coisas importantes, como o meu aniversário este ano, 17 de maio e não 18, e nunca conseguia acertar direito suas aulas do período noturno, mesmo depois que lhe deu uma agenda bem bacana com zumbis na capa. Que você sabe quem, provavelmente o obrigou a jogar fora. Eu só quero que você consiga se lembrar das coisas assim como eu. E se trazer o passado à tona o incomoda, assim como sei que acontecia quando você trocou Nova York pela Califórnia, saiba que eu sinto muito. Mas por favor, não fique bravo comigo por desabafar sobre tudo isto. A história foi tudo o que você me deixou. Fizemos promessas um ao outro no dia em que terminei com você para que você pudesse ir viver sua vida em Santa Mônica sem que eu o atrapalhasse. Alguma dessas promessas deram maus resultados, mas não foram quebradas. Por exemplo, quando eu disse que jamais o detestaria mesmo que você me desse motivos suficientes para isso ou como você nunca deixou de ser meu amigo mesmo depois que seu namorado lhe pediu isso. Mas, naquele dia em que estávamos indo até o correio com o Ad para enviar seus pacotes para a Califórnia, você andou de ré pela rua e quase foi atropelado por um carro. Naquele instante, eu vi desaparecer o nosso final feliz, o pacto que encontraríamos o caminho de volta um para o outro no momento certo, não importando o que acontecesse. E fiz você prometer que cuidaria de si e que jamais morreria. Tudo bem, não vou morrer nunca, você falou e me abraçou. Se existe uma única promessa que você estava proibido de quebrar, era essa. E agora, sou obrigado a me aproximar do seu caixão daqui a uma hora para me despedir de você. Só que isto não será um adeus. Sempre terei você aqui para me escutar. Por outro lado, estar frente a frente com você pela primeira vez desde julho passado e pela última vez na vida vai ser impossível, especialmente por causa da companhia nada bem-vinda do seu namorado. Mas vamos deixar o nome dele longe da minha boca o quanto for possível hoje, tudo bem? Para ter alguma chance de conseguir sobreviver aos dias de hoje, de amanhã e a todos os outros que virão, acho que precisarei voltar ao começo, quando éramos dois garotos nos entrosando e nos apaixonando, enquanto resolvíamos quebra-cabeças. Foi quando você se desapaixonou por mim que tudo começou a dar errado. E é o que aconteceu depois que terminamos que me deixa tão nervoso. Agora você pode me ver de onde quer que esteja. Sei, você está aí e sei que está me observando, sintonizado na minha vida para compreender tudo por si mesmo. Não são só as coisas vergonhosas que fiz que estão me deixando louco, Theo. É o fato de que você sabe que eu ainda não acabei. História Domingo, 8 de junho de 2014 Vou fazer história hoje. O tempo está correndo mais rápido do que este trem, mas tudo bem, já que estou sentado do lado esquerdo de Theo McIntyre. Eu o conheço desde os últimos anos do ensino fundamental quando, durante o recesso escolar, ele chamou a minha atenção. Ele acenou para mim e disse Me dê uma mão, Griffin. Estou reconstruindo Pompeia. Obviamente, era um quebra-cabeça com uma centena de peças retratando Pompeia. Naquela época, eu não sabia nada a respeito de Pompeia. Achava que o Monte Vesúvio era o covil secreto de algum chefão de histórias em quadrinhos. As mãos de Theo me hipnotizavam enquanto ele agrupava as peças de acordo com as tonalidades antes de começar. Separando as estradas de granito das ruínas cobertas de cinzas, ajudei com o céu, montando as nuvens do jeito errado. Não conseguíamos ir longe com o quebra-cabeça naquele dia, mas nos tornamos amigos desde então. O passeio de hoje nos leva de Manhattan para o Brooklyn para ver se os tesouros perdidos nos mercados de pulgas são tão caros quanto todo mundo diz. Não importa onde estejamos, se no Brooklyn ou em Manhattan, se no pátio da escola ou em Pompeia. Planejei virar o jogo com o Theo neste dia a par. Só espero que ele esteja afim de continuar jogando. Pelo menos vamos ter o lugar só pra gente, eu digo. O vagão do trem está tão vazio que é quase suspeito. Mas não estou incomodado. Estou culpado demais, sonhando em como seria dividir este espaço e todos os outros espaços com esse sabichão que ama cartografia, quebra-cabeças, desenhos animados e descobrir o que motiva os seres humanos. Em um trem lotado, Theo e eu nos apertamos no banco com quadrinhos e braços colados um no outro e a sensação é muito parecida com a de abraçá-lo. Só que eu não preciso soltá-lo tão rápido. É um saco que Theo esteja sentado à minha frente agora, mas pelo menos isso me garante uma vista fascinante. Olhos azuis, capazes de enxergar maravilhas em todas as coisas, até em cartazes publicitários sobre clareamento dental, cabelos loiros que escurecem quando estão molhados, a camiseta de Game of Thrones que dei pra ele de aniversário em fevereiro. Fica bem difícil observar as pessoas em um trem vazio, Theo diz. Os olhos deles se fixam em mim. Acho que só sobrou você. Tenho certeza que vai ter pessoas interessantes no mercado de pulgas, tipo uns hipsters. Hipsters são personagens, não pessoas, Theo comenta. Não faça bullying com os hipsters. Alguns deles realmente têm sentimentos debaixo daquelas toucas e camisas de flanela vintage. Theo se levanta e faz uma flexão de braço ruim nos canos do trem. O cérebro dele produz notas bem altas, mas os músculos não conseguem igualar o feito. Ele desiste e salta para frente e para trás sobre os bancos do trem como um trapezista salte em banco. Eu só queria que ele desse um salto mortal para o meu lado e ficasse sentado. Mas ele se segura no cano e estica a perna até os bancos do lado oposto e a camisa dele sobe um pouco. Então dou uma olhada em sua pele exposta enquanto tento prestar atenção no sorriso de Theo. Este pode ser o último dia que tenho a chance de fazer isso. O trem finalmente para e desembarcamos. Manhattan é nossa casa e tudo mais, então Theo nunca fala mal dela. Mas sei que ele gostaria que houvesse mais grafites em seus muros assim como nos muros do Brooklyn debaixo do sol de verão. Theo aponta seus favoritos no caminho do mercado de pulgas. Um menininho vestido de branco e preto andando diante de letras coloridas que dizem sonho. Um espelho vazio que reivindica encontrar o mais belo de todos em uma caligrafia tão bonita que rivaliza com a escrita perfeita do Theo. Um avião dando voltas ao redor de Netuno, o que é fantástico o suficiente para não me dar fobia de avião. Cavaleiros sentados ao redor da terra como se fosse a távula redonda. Nenhum de nós sabe o que essas coisas querem dizer, mas são legais pra caramba. É um caminho longo e quente até o mercado de pulgas, localizado diante do rio East. Theo vê um caminhão de refresco e logo cada um de nós gasta cinco dólares com um copo de limonada frozen, mas já não resta nada do xarope açucarado e somos obrigados a mastigar gelo para sobreviver ao calor. Theo para diante de uma mesa com bugigangas de Star Wars. Ele franze o rosto e depois se vira para mim. 70 dólares por um sabre de luz de brinquedo? Theo não consegue conter os pensamentos em voz alta. Isso é um problema. A vendedora de 40 e poucos anos nos observa. É um sabre que sofreu recall, ela diz simplesmente. É raro. Eu deveria cobrar ainda mais por ele. Na camiseta dela, lê-se. A princesa Leia não é a donzela em apuros que você está procurando. Theo corresponde ao olhar dela com um sorriso relaxado. Por acaso alguém deu uma de Obi-Wan e cortou o braço de alguém? Meu conhecimento de Star Wars é muito limitado e o mesmo vale para o conhecimento de Theo sobre Harry Potter. Ele é o único ser humano com 16 anos que conheço que não é fã do menino bruxo favorito de todo o mundo. Houve uma noite em que discutimos por uma hora sobre quem venceria um duelo entre Voldemort e Darth Vader. Estou surpreso que continuemos amigos depois disso. A tampa das pilhas abre muito fácil e a molecada não consegue manter a boca longe dali, a mulher explica. Ela não está mais falando com o Theo, mas com um cara da idade dela, igualmente descontente, que não consegue descobrir como acertar do despertador de um relógio do R2-D2. Então tá, Theo se despede e seguimos em frente. Caminhamos por alguns minutos, quatro para ser exato. Já terminamos aqui, pergunto? Faz muito calor e eu estou derretendo e com certeza já descobrimos que algum desses tesouros são muito mais caros do que deveriam ser legalmente. Não, de jeito nenhum, Theo diz. Não podemos ir embora de mãos vazias. Então, compre alguma coisa. por que você não compra para mim? Você não precisa daquele sabre de luz? Não, seu tonto, compre alguma outra coisa para mim. Então presumo que você também vai me comprar algo, né? É justo, Theo diz. Ele dá uma batidinha em seu relógio perigoso. É perigoso de verdade, no sentido de que não é seguro usá-lo e não sei nem por que ele foi confeccionado. Porque os seus ponteiros solares são afiados e já arranharam corpos alheios, incluindo o meu. tantas vezes que Theo a esta altura deveria jogá-lo em uma lareira para destruí-lo e em seguida processar o fabricante. Mas, ainda assim, ele usa esse relógio porque é diferente. Vamos nos encontrar na entrada dentro de 20 minutos. Apostos? Vamos. Theo sai correndo e quase atropela um homem barbudo carregando uma menininha sobre os ombros. Ele desaparece da minha vista em questão de segundos. verifico o horário no meu celular. São 16h18. Um minuto par e acelero na direção oposta em um labirinto alegre repleto de relíquias em promoção. Passo por caixas de tênis velhos, fileiras tortuosas de espelhos borrados como os de um parque de diversão imundo. Araras repletas de echarpes floridas que voejam ao sabor de um ventilador oculto e baldes de conchas marinhas vendidas em conjuntos com pincéis. Achei as conchas bem legais, mas elas não parecem gritar Theo. Mais ou menos um minuto depois, chegou uma parte do mercado que parece falar a língua do Theo. Um filtro dos sonhos feito de arcos de salgueiro e tingido no seu tom favorito de verde. Uma mesa apinhada de barquinhos minúsculos dentro de garrafas. Recentemente, ele estava lendo sobre os macetes dessa arte e na esperança de fazer um por sua própria conta. Apesar de que sei que ele vai colocar uma nave espacial dentro da garrafa, porque sempre tem que botar um toque de Theo em tudo que faz. Ainda tenho todo o tempo do mundo, se é que o mundo acaba em 20 minutos. É uma pena que ele não seja um grande fã de fantasia, porque os abridores de cartas são bem bacanas. Estou meio que esperando que ele já tenha encontrado esta barraca e me dê de presente um desses, de preferência a um que tem a forma de bainha de espada ou este outro com um cabo de osso. Tudo bem, porque tenho todo o tempo do mundo. Na verdade, não neste momento, porque de acordo com o meu celular, tenho apenas nove minutos, um número ímpar que está me deixando bastante ansioso. Então, coço a palma da minha mão antes de sair correndo de novo. E de algum modo, volto para um mundo de mais oportunidades perdidas. Theo não precisa de conjuntos de louças e panelas para café da manhã, já que está perfeitamente feliz comendo sua tigela de cereal com suco de laranja. E com certeza, ele não precisa de ferramentas de jardinagem, a menos que elas venham com instruções sobre como cultivar videogames e aplicativos gratuitos. Então, tira a sorte grande. Quebra cabeças! Observa o telefone de novo. Faltam seis minutos. Não estou mais ansioso, estou entusiasmado. De tanto ir à casa do Theo, eu sei que ele não tem nenhum destes. Um celeiro com asas em estilo steampunk, construído com peças de satélite. O trenó do Papai Noel puxado por golfinhos debaixo d'água. Não quero saber o que são coisas embaladas para presente, mas adoraria ouvir Theo tentando adivinhar. Um quebra cabeças 3D de uma bola de futebol. A parte do 3D é legal, embora a parte esportiva nem tanto. Não sei se Theo se interessa por quebra cabeças em 3D, mas este não parece ser do tipo que dá para resolver no chute. Ha! Boom! Já sei! O quarto naquela fileira sobre a mesa. Navio pirata condenado. Os piratas estão sendo atirados para fora do navio por uma tempestade pelo mar revolto. Alguns tentam voltar a bordo enquanto o outro está pendurado na prancha. Sei que Theo vai inventar uma história incrível sobre este daqui. A vendedora coloca o quebra cabeça em uma sacola plástica e apesar de custar 9 dólares, deixa o 10 na mão dela antes de dar meia volta e sair disparada. Theo está esperando na saída colado na parede para se esconder na sombra. Como se fosse um vampiro que saiu de casa muito cedo. Ou ficou até muito tarde. não posso culpá-lo. Nós dois estamos suando. Ele observa o seu relógio de sol. Ainda temos dois minutos. Vamos dar o fora daqui antes que a gente entre em combustão espontânea. O pior, que você se queime de sol. No caminho para a estação de metrô, a única pista que tenho do presente dele é uma caixa. É um cubo perfeito. Tenho zero ideia do que pode ser. Na estação, ficamos protegidos do sol, mas o calor molhado de uma plataforma apinhada de gente é insuportável a seu próprio modo. A sensação é de que montamos acampamento no topo de um vulcão e nos fechamos dentro da barraca. De algum modo, sobrevivemos à espera de seis minutos e assim que o trem abre as portas, corremos para um banco no canto e nos sentamos antes que dois caras cuidade para estar na faculdade e peguem os assentos. O ar-condicionado está na potência máxima e agora sinto que voltei a ser eu mesmo. Presentes? Theo pergunta, apontando para minha sacola com os dedos engatilhados. Você terminou de fazer as compras primeiro, então você começa. Digo, aproximando-me a perna lá dele para que nossos joelhos se toquem acidentalmente. Não sei que lógica é essa, mas tudo bem, Theo responde. Ele me dá uma caixinha e o que quer que haja lá dentro não pesa muito e fica deslocando de um lado para o outro enquanto a agito nas mãos. Abro e puxo de dentro uma estatueta de ninguém menos que Ron Weasley, o melhor amigo de Harry Potter. O que acha, Theo pergunta. Sei que ele é seu personagem favorito, então você provavelmente já tem isso, mas achei que esse era mais legal, especialmente porque ele está com esse jeito de quem passou por maus bocados. Concordo com a cabeça. Essa estatueta de Ron Weasley está surrada e a tinta está arranhada no cabelo ruivo e nas roupas pretas. Mas ele não é meu personagem favorito. Essa é uma confusão comum porque Ron é o meu favorito do trio, desculpe, Harry, desculpe, Hermione. E não costumam fazer estatuetas de personagens só porque estavam vivos e eram importantes em um único livro. Mas Cedrico Diggory é definitivamente meu personagem favorito na série e em qualquer livro. Quando Cedrico morreu no final do torneio tribruxo, chorei por mais tempo do que seria capaz de admitir a qualquer pessoa. A morte de Cedrico foi, sem dúvidas, a perda mais dolorosa que já tive. Mas tudo bem. Não é como se eu soubesse com certeza qual é o personagem favorito do Theo em Star Wars. Posto que é o Yoda, mas isso soa idiota até para mim. É a intenção que conta. Isso é incrível, digo, e ainda não tenho, então, obrigado. Fico imaginando se o antigo dono superou essa fase e resolveu desapegar do boneco por quaisquer 50 centavos. A perda de um homem é sempre o ganho de outro. Acho. Certo, sua vez. Estou sentindo falta do vazio do trem anterior e bastante preocupado que as pessoas desconhecidas estejam assistindo a nossa troca de presentes e chegando por conta própria à conclusão de que devemos ser namorados. É um saco que estejam erradas. E é duplamente um saco que Theo possa ficar assustado demais até para continuar sendo meu amigo depois de hoje. Theo puxa o quebra-cabeça da sacola e seus olhos se arregalam. Uau! 800 peças! Você vai ter que montar isso comigo. Qual é a história por trás dele? Theo observa o quebra-cabeça por um momento. É sobre o apocalipse iminente dos zumbis piratas, óbvio. Óbvio! Me diga como os piratas foram afetados pelo vírus antes de todo mundo? O vírus zumbi sempre existiu. Mas os cientistas sabiam que era melhor mantê-lo o mais longe possível da humanidade. Eles sabiam que os seres humanos são tão estúpidos e entediados por natureza que seriam capazes de transformar a Terra em um inferno só para não precisar levantar cedo na segunda-feira para ir trabalhar. Os cientistas armazenaram o vírus em uma ilha. Estou editando o nome porque não posso confiar esse segredo a você, Grif. Mas eles não levaram em conta que poderia haver uma tempestade como esta que você vê aqui, que destruiria a ilha e libertaria o vírus até que ele se tornasse transmissível pelo ar, atingindo primeiro os piratas. Bem, na verdade, infectando o primeiro papagaio do capitão Verón Caliente, que levou o vírus para a tripulação do navio Maria Saqueadora. Apenas então deixo escapar um sorriso. Caramba, como você consegue inventar esses nomes? Não inventei. Estão todos nos livros. Leia a história do seu futuro, Theo diz. Qual o nome do papagaio? Fulton. Mas todos passam a chamá-lo de penas podres depois que ele transforma os piratas em mortos vivos. Depois, eles rebatizam o navio de O Rastejante Sangrém, que soa bem apropriado. Eu realmente gostaria de passar uma hora dentro da cabeça dele, escalando todas aquelas engrenagens vertiginosas. Esses zumbis piratas são inteligentes o bastante para rebatizar o próprio navio? Pergunto. Então, estamos fodidos. É melhor você ser meu comparsa na luta contra os zumbis piratas, Theo comenda. Eu sei como nos salvar. Theo expõe duas estratégias que podemos empregar para sobreviver ao apocalipse. precisamos construir uma fortaleza em algum lugar bem alto e muni-la de canhões e outras armas práticas como bestas que disparam flechas flamejantes. Fácil. Já consigo até me ver brandindo uma como nos livros de fantasia que li. Aparentemente, também vou precisar aprender a cozinhar porque Theo vai estar ocupado demais montando guarda todos os dias e todas as noites. Ele tem certeza que vai descobrir a cura para a necessidade de sono e de descanso enquanto os zumbis estiverem entre nós. E não vai ter tempo de cozinhar senão acabaremos nós dois virando jantar de alguém. Parece um bom plano, Griff? Não prometo que a minha comida vai ser comestível, mas tempos difíceis exigem atitudes desesperadas. Theo me oferece a mão e nós esboçamos um aperto, selando um pacto sobre os papéis que nos caberão no apocalipse zumbi-pirata. Tocá-lo faz meu coração bater rápido e forte. Solto a mão dele. Preciso contar uma coisa. O vagão do trem está chacoalhando ruidosamente e os olhares curiosos desviaram de nós. Cada pessoa ali está perdida em seu próprio universo. E eu preciso contar uma coisa também, Theo me diz. Quem conta primeiro? Pedra, papel, tesoura? Nós dois escolhemos a pedra. Ao mesmo tempo, Theo sugere, pode ir primeiro. O que eu tenho para dizer não é para ser gritado ao mesmo tempo. Confie em mim. Posso apostar que nós dois vamos dizer a mesma coisa. Vai ser mais fácil desse jeito, Theo diz. Não vou discutir com ele. Talvez o que ele tem a dizer seja pior do que aquilo que pretendo contar. E assim, eu não me sinta tão mal. Contagem regressiva de três? Quatro. Theo dá um meio sorriso e concorda. Quatro. Três. Dois. Um. Acho que eu devo estar louco. Deixo escapar enquanto ele diz. Gosto de você. Theo fica curado e seu meio sorriso desaparece. Espere, o quê? Ele gira o corpo e olha pela janela do trem, mas estamos no subsolo, então tudo que ele pode ver é a escuridão e seu próprio reflexo no vidro. Achei que você ia dizer que gosta de mim. Você é gay, Sou, admito. Pela primeira vez na vida, meu coração não disparou nem meu rosto começou a queimar. Tudo que sei é que teria mentido para qualquer outra pessoa. Bom, quero dizer, legal, Theo diz. Ele flerta com a ideia de voltar a fazer contato visual antes de manter o olhar fixo na janela. Por que você ficou com tanto medo de me contar que acha que está louco? Certo. Essa é a segunda coisa. Eu acho que tenho transtorno obsessivo compulsivo. Mas o seu quarto é bagunçado, Theo diz. Não tem a ver com ser organizado. Você notou como ultimamente eu me forço a ficar do lado esquerdo das pessoas? Não era assim quando eu era criança. E também tem a minha obsessão por números, pois eu prefiro que tudo seja em números pares, com apenas duas exceções, o 1 e o 7. e o volume do som e o timer do microondas e quantos capítulos li antes de fechar um livro até a quantidade de exemplos que uso em uma frase. Isso me distrai e sempre me sinto ligado. Theo, menei a cabeça. Já me senti assim também. Talvez com menos intensidade, mas acho que isso é só um sinal da sua genialidade. Tenho certeza que Nikola Tesla era obcecado pelo número 13 e às vezes dava a volta no quarteirão três vezes antes de entrar em um prédio. Mas, Griff, essas compulsões podem ser só uns pequenos tiques. Os olhos azuis dele encontraram o meu rosto luminosos. Podemos pesquisar isso depois. Talvez ele esteja certo. Talvez eu não seja só um garoto alucinado com um tique no pescoço que coça a palma da mão sempre que está nervoso. Aborda as pessoas pelo lado esquerdo, puxa o lóbulo da própria orelha e opera só com números pares. Talvez seja como ajustar o foco de uma fotografia e aumentar tanto o zoom em um detalhe que acabe perdendo a noção do conjunto. Isso tem me deixado um pouco assustado como se eu não soubesse quem vou ser no futuro. Tenho medo de que isso possa piorar até me transformar em um grife incomplicado demais para ser seu amigo dentro de alguns anos. Não posso acreditar que estou descarregando tudo isso. É surreal, incrível, mas não posso parar. Talvez confessar tudo vá exorcizar qualquer doença. Péu desliza para mais perto. Cara, tenho coisas reais com que me preocupar. Tipo, se os zumbis piratas vão saber usar arpões e escopetas ou se vão nos atacar com unhas e dentes. Você não me assusta e nunca será complicado demais para ter minha amizade. Theo dá tapinhas no meu joelho. E desculpe se obriguei você a sair do armário agora há pouco. Espere, eu sou a primeira pessoa para quem você diz isso? Balanço a cabeça fazendo que sim. Meu coração está martelando. Você não me obrigou. Certo, na verdade, você me pressionou um pouco, mas eu queria contar mesmo assim. Eu só não tinha coragem em nenhum discurso pronto. Também estava com um pouco de medo dos meus instintos sobre você estarem errados. O lado materno da minha família tende a delirar. Você não está delirando, Theo diz, e não está louco. Ele segura minha mão e não é para um toca aqui. Sei que o mundo não mudou. Tudo o que sobe precisa descer, mas o modo como vejo o mundo mudou um pouco para o lado direito, seguindo em frente, e agora consigo enxergá-lo do modo como sempre quis. Nesse instante, tenho medo de dizer alguma coisa que force o mundo a girar no sentido anti-horário de novo. Aperto a mão de Theo, testando o que quer que estejamos fazendo agora. E sinto como se estivesse respondendo uma pergunta que nunca fui corajoso o bastante para fazer. Fique aqui comigo, tá bem? Theo diz. Eu não ia mesmo sair com o trem em movimento. Theo solta a minha mão. Eu desmorono um pouco, como se tivesse falhado. Nunca contei isso a ninguém, mas faz alguns anos que eu fico sonhando com universos alternativos. Sabe, sempre fico me perguntando e se? Ele se vê para o outro lado por um momento. Ultimamente, eu tenho me feito essa pergunta cada vez mais. Muito dos e se's são divertidos, mas muitos outros também são muito pessoais. Toda noite, antes de dormir, eu recolho todas as anotações que fiz nos blocos de rascunho ou no celular e as arquivo em um diário. São dezenas e dezenas de universos alternativos. O trem para, de repente, os passageiros saem e outros entram. Isso nos dá um pouco mais de espaço para respirar. mas, uma vez que as portas se fecham, Theo tem toda a minha atenção de novo. Escrevi sobre um deles na parte interna do meu braço enquanto caçava nos presentes, ele continua. Não vou mostrar para você ainda, sem spoilers. Mas isso acabou de me lembrar uma coisa. Em cada universo que tenho criado, seu rosto aparece com bastante frequência. E acho que se você não gostar disso, eu não vou detestá-lo, mas acho que vou precisar de um tempo sozinho até nos distanciarmos o bastante para que eu consiga imaginar mundos alternativos sem você surgindo automaticamente dentro deles. Theo se vire acima de seu cotovelo e enxergo as letras, não com a perfeição de sempre, porque nem ele consegue escrever bem em si mesmo. E ele aproxima o braço para me mostrar. O texto diz universo alternativo. Estou namorando Griffin Janis e é isso. Não sei se isso faz algum sentido para você, mas eu gostaria que esse universo fosse real, Theo diz, ainda estendendo o braço para mim como se quisesse gravar aquelas palavras na minha memória. Se não puder ser, eu vou entender e espero que ainda possamos ser melhores amigos. Só não consegui imaginar nunca fazer essa tentativa. Por fim, ele abaixa o braço. Agora você precisa dizer alguma coisa. Sinto como se alguém tivesse me jogado em um universo alternativo de deslumbramento. não posso acreditar que estou tendo esta conversa. Não posso acreditar que estou flertando com o Theo e ele comigo. Este universo combina muito bem comigo. Não posso contar a ele todas essas coisas ou pelo menos não posso contar ainda. Digo, eu ia mesmo falar, certo? Mas só fale se achar bom. Se não, calhe a boca. Cara, eu andava apavorado por esse mesmo motivo. Não sei quando eu conseguiria juntar coragem para dizer alguma coisa, mas jamais teria feito melhor que esse seu lance dos universos alternativos. Eu só teria dito que gosto de você. Você pelo menos teria dito o quanto sou bonito? Bonito me parece uma palavra muito forte, mas eu teria dito que você é bom de se olhar, com certeza. Bom saber. Eu deveria contar sobre como eu gosto do barulho que ele faz quando escreve e como gostaria de saber o que dizem as palavras que ele deposita nos cadernos enquanto está debruçado na mesa. Deveria contar sobre as fantasias que tenho tido sobre a próxima vez que irei dormir na casa dele, como gostaria de ficar na sua cama, como não precisaríamos usar endredons separados e talvez pudéssemos compartilhar um lençol um dia sem que isso fosse estranho. Deveria contar sobre como é divertido vê-lo virar a ampulheta e ver se consegue resolver um imenso quebra-cabeça sozinho e como sempre fico torcendo por ele porque sei como ele fica feliz quando vence. Deveria contar sobre como fico grato por ele gravitar ao meu lado direito ultimamente, mas não digo nada disso em voz alta porque talvez eu possa admitir todas essas coisas quando estiverem acontecendo em tempo real. Por que hoje, Theo? A foto que o Wade tirou de nós ontem, Theo diz. De repente, me dou conta de que não pensei em Wade nenhuma vez durante nossa aventura de hoje. Somos uma tropa de três caras, mas essa é uma batalha de pares e ímpares que não me deixa nervoso. Talvez porque nós sempre conseguimos fazer a amizade funcionar. É a única exceção do universo. Assim como na tarde de ontem na casa do Theo, quando fizemos um torneio de videogame Theo e eu contra o Wade e o computador com duplas sorteadas no boné do Wade. A partida foi apertada porque o Wade é muito bom e o computador estava no modo mais difícil, mas Theo e eu vencemos. Levantamos, vitoriosos, e nos abraçamos como se estivéssemos acabado de vencer uma guerra contra os alienígenas ou algo ainda mais adequado para os últimos dez minutos. Uma guerra contra os zumbis piratas. Wade nos fez pousar para uma foto. Theo e eu fingimos nossas caras mais sérias, mas não conseguimos segurar e rimos. Eu nos vi juntos naquela foto e pensei que estava farto de esperar. Já faz um tempo que quero estar com você. Depois da foto do Wade, ficou mais insuportável não estar com você, Theo diz. Eu também me sinto assim, acho. Eu digo. E agora? Como selamos isto? Provavelmente com um beijo ou algo assim, mas não estou no clima. Tropeço na última parte porque, sinceramente, é mentira. Decidido que vou me abster de mentiras porque dizer a verdade traz uma felicidade e um sentimento que abre infinitos universos alternativos. queria muito ter um chiclete, mas é o Wade o cara do chiclete. Talvez um aperto de mão? Apertamos as mãos, mas nenhum de nós solta. Isto é legal, mas é estranho, digo. Bem legal e bem estranho, ele diz, mas acho que a gente combina, né? Sem dúvida, Theo. Mal posso esperar para ver o que acontece em seguida. Hoje, segunda-feira, 20 de novembro de 2016. O despertador finalmente cala a boca depois de dez minutos, mas as ameaças dos meus pais de arrombar a porta continuam. Na última vez em que fizeram isso, eu perdi minha privacidade por dois meses até meu pai finalmente trocar a fechadura. Acho que nunca contei isso para você. Foi depois que terminamos. Griffin, mais dez minutos, eu grito. Você disse isso há uma hora, mamãe responde. Seis vezes, papai acrescenta. Vista-se. Vou sair em dez minutos, digo. Juro. A última vez que vestiu um terno preto foi no casamento do seu primo Allen em Long Island. Foi dois meses depois que finalmente começamos a namorar nossa primeira festa formal, se não contarmos o batismo da sua irmã. Para meu alívio, Wade, naquele tempo em que ainda éramos próximos, estava errado quando disse que todo casamento gay parece um show de Katy Perry. Não sei se minha ansiedade teria me deixado dançar com você pela primeira vez debaixo de luzes estroboscópicas. Quando vi as rosas brancas no solário da casa, comecei a pensar no dia em que eu estaria usando um terno preto diante de você, minhas mãos segurando as suas, pronto para dizer, você sabe, é claro que eu aceito. Naquela época, eu não sabia, mas essa foi a última vez que vesti um terno preto. Certamente não estou vestindo um agora. Vou ao funeral do jeito como estou. Certo, não exatamente como estou, porque aparecer lá de cueca vai ofender sua avó. Mas não vou tirar o moletom verde que você me deu na tarde em que perdemos a virgindade. Faz dois dias que estou usando esse moletom, mais do que isso. Faz exatamente cinquenta horas, apesar de que o tempo tenha aberto umas lacunas. Preferia jamais ter lavado o maldito moletom agora que você partiu. Ele não tem mais o cheiro da floricultura da sua avó, não tem as manchas de grama de todos os momentos que passamos no parque. É como se você tivesse sido apagado dele. Pego os quatro grifos magnéticos que você me deu a dois natais e os prendo no bolso da frente do moletom. Observo o relógio esperando pelo próximo minuto par. Nove e vinte e seis. E salto da cama. Piso diretamente no meu jantar de ontem à noite porque esqueci que tinha abandonado o prato no chão enquanto olhava para o teto pensando em todas as perguntas que tenho medo de fazer a você. Mas, ei, se há um lado bom em você ter morrido é que você não está por perto para me dizer todas as coisas que eu não quero escutar. Desculpe. Foi uma coisa bem babaca de se dizer. Preciso de uma mordaça. Por mais que eu queira me enfiar na banheira e deixar a água do chuveiro cair em cima de mim tenho que sair deste quarto. Observo o relógio no meu laptop e saio quando o visor muda de nove e trinta e um para nove e trinta e dois. O corredor está cheio de fotografias e molduras baratas que minha tia nos deu no último Natal. O tipo de presente que minha mãe considera pouco atencioso mas, já que é tão boazinha ela os pendura nas paredes mesmo assim. E ainda bebe na caneca do Yoda que você deu a ela dois anos sem nenhum motivo especial apenas porque deu na telha. Você sempre estará presente para os meus pais mesmo que eles não vejam a sua história nas nossas paredes. Estou reunindo todas as fotos em suas molduras baratas no meu quarto. Enquanto eu caminho há alguns lugares vagos nas paredes. Daquela foto de nós na sala de estar de sua antiga casa na Columbus Avenue montando um quebra-cabeça no Empire State Building e daquela outra em que tínhamos 15 ou 16 anos e você estava com os braços abertos em torno da minha cintura depois do Wade fazer uma piada sobre garotos não conseguirem abraçar outros garotos. E também da foto em que você sorria para mim em um outro banco do parque enquanto eu brindava pelo aniversário de casamento dos meus pais no ano passado. E das minhas favoritas lado a lado na mesma moldura nossa foto com cara de paisagem tirada pelo Wade quando fizemos força para segurar o riso mas terminamos falhando e a segunda em que nos abraçávamos e sorríamos depois de termos anunciado nosso namoro para os nossos pais na festa de aniversário da Denise. Você sempre gostou de ter o brilho do sol acima de sua cabeça como se fosse a auréola de um anjo destruidor e fodão você disse. O anjo que tem uma espada flamejante enquanto você tem uma harpa. Na sala meus pais já estão com seus casacos e meu pai segura um pacote de bolo no colo enquanto assiste ao noticiário na TV sem som. Mamãe me vê primeiro e salta do sofá o que eu sei que é mal para a coluna dela especialmente em dias chuvosos como este. Ela esconde a dor e se aproxima de mim com cuidado sem saber qual versão de grife vai encontrar. Estou pronto minto. Estou com fome estou esgotado arrasado com tudo isso e não estou pronto. Mas existe um cronograma. O velório é hoje o enterro amanhã. Não sei o que vem depois disso. Mamãe levanta as mãos na minha direção como se eu fosse uma criancinha prestes a dar os primeiros passos rumo aos braços dela. É ridículo. Tenho 17 anos e estou de luto pela minha pessoa favorita. Agarro meu casaco e me viro para a porta. Vou esperar lá fora. Quando estamos todos acomodados no carro meu pai liga o rádio para preencher o silêncio. Fico observando pela janela enquanto paramos em um sinal vermelho contando os números pares para me acalmar. Dois mulheres de casaco debaixo de um guarda-chuva azul dois homens velhos empurrando carrinhos para fora de um supermercado quatro árvores caídas em um jardim comunitário duas lixeiras atulhadas de lixo até o topo. Contar me traz algum alívio mas não é o suficiente. Deixo a mão cair no espaço vazio ao meu lado imaginando sua mão na minha. Duas mãos isso faz com que eu me sinta melhor. História Segunda-feira 9 de junho de 2014 Para mim Theo e Wade é uma rotina depois da escola ir para a livraria Barnes & Noble em Upper Westside para fazer lição de casa mas as aulas estão quase acabando. Em vez de fazer lição vasculhamos as prateleiras. Theo devia contar para Wade sobre essa coisa de namorar que estávamos tentando enquanto os dois estavam no treino de corrida no último período de hoje mas ele amarelou. Não gosto de segredos segredos podem transformar as pessoas em mentirosas e meus dias de mentir ficaram para trás. Nós perambulamos por entre graphic novels e terminamos no corredor de biografias. A sessão de que menos gosto mas aqui estou por causa do Wade e do Theo. Quero ter meu próprio livro de memórias diz Theo Só uma pessoa pode fazer isso acontecer comento. Ainda não tenho um título diz Theo. O horror comenta Wade esfregando os olhos de novo porque suas lentes de contato novas estão incomodando. Provavelmente vou chamar minha autobiografia de Wade Ando pela Vida. Theo finge um gocejo. Mal posso esperar por essa maravilhosa leitura. Wade mostra o dedo médio para o Theo. Vou buscar um chá gelado no café. Vocês querem? Eu quero mas eu pago. Dou para Wade um cartão de presente e saldo do meu aniversário no mês passado. Tem certeza? Pergunta ele. Concordo com a cabeça. Depois que ele sai dou para Theo aquele olhar de por que você não contou ao Wade sobre nós? Mas ele se vira e fica observando as prateleiras. Que tal Theo McIntyre o matador de zumbis piratas digo perante o silêncio. Ele sorri ainda evitando meu olhar. Mas se o apocalipse zumbi pirata não acontecer isso vai ficar tão confuso quanto um romance de fantasia. Eu me recuso a ter minha existência confundida com um livro de ficção droga. Acho que eu deveria ser minimalista. Que tal Theo uma biografia? Balanço a cabeça. Você é meu Theo favorito mas não é o único que existe. Ele se vira para mim. Você conhece outros Thels? Me dê o endereço deles para eu acabar de uma vez por todas com essa loucura. Ele estica as mãos como se estivesse prestes a fulminar qualquer Theo adicional com gobs de karatê. Sua posição de luta me faz lembrar da fantasia de C3PO hipster que ele usou no Halloween passado. Uma camiseta que imitava o corpo do androide e tinta dourada no rosto e nos braços. E que tal se o livro se chamar C-T-O-P-O? Ah, muito insignificante mas é legal como título de capítulo. Theo levanta uma sobrancelha e aponta para mim. E eu já sei o título do seu. Griffin à esquerda. Agora eu quero muito dar um beijo nele. É perfeito. Confira se o Wade não está vindo e puxa o Theo pela mão levando-o até o próximo corredor. Mas não dou o beijo porque não quer apressar as coisas nem ficar com a sensação de que estamos fazendo isso pelas costas do Wade. Cara, temos que contar para o Wade e sussurro. Se você quiser fazer isso sozinho tudo bem. Se quiser que façamos juntos tudo bem também. Mas não vamos sair dessa livraria sem contar. Combinado, Theo diz apertando minha mão. Que horas a loja fecha mesmo? Eu... Uau! Wade diz. Ele está parado no fim do corredor segurando uma bandeja de chás gelados. Solto a mão do Theo de repente. Uau! Ele repete andando na nossa direção. Ele tem a mesma altura do Theo mas parece menor pelo jeito como os ombros se curvam. Ele balança a cabeça e consegue esboçar um sorrisinho. Esse negócio de tropa foi legal enquanto durou. não foi a reação que eu estava esperando. Do que você está falando? Quanto tempo faz que vocês estão namorando? Eu sabia que isso ia acontecer. Vocês continuam duvidando dos meus poderes psíquicos mas eu previ isso o ano passado. Só não contei para ninguém. Não sei o que eu esperava mas não era isso. Você teve uma visão em que eu e Griffin estávamos ficando e o mundo estava prestes a acabar? Theo pergunta com a voz bizarramente aguda. Wade dá um sorrisinho passando um chá gelado para mim. Bem assim. Suas visões são meio gays Theo brinca tentando se segurar. Você deveria falar sobre isso com um terapeuta. Começo a beber caro chá tentando me controlar também. Espere. Como você sabia que eu e o Theo gostávamos um do outro? Não diga que é porque você tem poderes psíquicos. Não precisa ser clarividente para saber que isso ia acontecer. A química entre vocês estava bem na minha cara. Ele hesita. acho que isso não soou bem. Em todo caso não vou ficar segurando vela. Três é um número que eu já perdoei mas isso se aplica apenas a nossa tropa. Espero que isso não me incomode tanto agora que eu e o Theo estamos juntos como se nossa unidade fosse contar com um. Embora eu talvez não deva contar isso ao Wade. Não significa game over para a gente. Pense nisso como um novo jogo com novas fases e novos mundos. E novos obstáculos para mim se eu quiser ver vocês e seus novos modos de jogos exclusivos o Wade argumenta. Você é bem-vindo para participar nas nossas atividades exclusivas Theo diz com uma piscada. O Wade começa a listar todos os exemplos de amores que deram errado principalmente nas histórias em quadrinhos. A namorada do Lanterna Verde foi morta e seu cadáver foi guardado na geladeira. Ciclope e Jean Grey são namorados do tempo da escola que continuam perdendo um ao outro para tudo que o mundo atira neles. O Homem-Formiga ataca a Vespa com o inseticida e Uau não tinha percebido que o Homem-Formiga é tão passional e fisicamente abusivo. Não há um quarto exemplo e Theo se vira para mim. Prometo nunca jogar inseticida em você, Griff. Você promete nunca jogar inseticida em mim? Prometo. Mentira, sinalizo para Wade esperando que Theo veja e a situação volte ao normal. Theo pega o seu chá gelado na bandeja. Estamos entendidos agora? Me prometam que vocês não vão destruir a tropa quando terminarem. Wade diz e eu sei pelo tom da voz dele que não está brincando. Isso parece aquela vez em que estávamos na sétima série e Theo e eu ficamos provocando Wade porque ele tinha escrito seu nome no corte do cabelo e ele ficou rindo, mas depois pediu para que parássemos. Talvez você possa pôr fé na gente, cara, Theo diz calmamente. Mas claro, eu prometo que vamos ser adultos se terminarmos. Você tem 16 anos e não é adulto, Wade diz. Estou contando que vamos ficar juntos por um bom tempo, Theo responde. Respiro fundo e juro que não vou deixar o Wade arruinar meu clima de alegria com Theo. Também prometo que não vou destruir a tropa se a gente terminar. Agora podemos voltar a ver livros, por favor? Theo gesticula para nos aproximarmos e envolve nós dois com os braços. Ele cochicha para o Wade com o ar fingido. Precisamos de um abraço coletivo para que o Griffin não se sinta excluído. Odeio vocês dois, Wade diz. Todos nós rimos e é assim que o drama termina. E não há mais segredos e não consigo parar de sorrir mais do que todo mundo, porque Theo está apostando que ficaremos juntos por um bom tempo. O que é bom, vai me dar tempo bastante para descobrir o título perfeito para a biografia dele. Hoje, segunda-feira, 20 de novembro de 2016. Não quero entrar. Não quero entrar, Theo. Não quero entrar, não quero entrar lá e ter que dizer adeus a você. A capela onde se realiza o velório fica na 81ª Street com a Madison e mais parece um monte de blocos de brinquedos empilhados uns sobre os outros, além de incompletos porque tem a cor bege, como se alguém tivesse esquecido de pintá-los com cores de verdade ou talvez achado que isso seria inadequado. Não consegui acreditar que este é o lugar que seus pais escolheram para se despedirem de você. Não tenho outro lugar em mente, mas qualquer que fosse deveria ter alguma cor. Isso não importa, porque eu não vou entrar ali. Vamos entrar, Griffin? Não, digo. Não vou, não posso. Mamãe tira a chave da ignição e enfia na bolsa. Vamos ficar sentados aqui até que você esteja pronto. Ela fixa o olhar adiante às pessoas de luto, ninguém que eu conheça, que entram na capela ao toque dos sinos com copos de café. Não me incomodo de perder a cerimônia das dez horas. Não pretendo cantar nem rezar o meu luto hoje. Como sempre, mamãe estica a mão e papai a segura com a sua. O amor dos meus pais é sólido de verdade e neste momento estou entorpecido demais para senti-lo. Mas devo a eles a confiança que tinha no futuro, porque eles, assim como nós, estão juntos desde a adolescência. Vê-los de mãos dadas quando estou tentando imaginar a sua mão em contato com a minha me deixa irritado. Saio do carro e deixo a porta bater atrás de mim. O ar frio do outono invade meu casaco e meu moletom até respirar neste frio cansa os meus pulmões. A chuva é leve, mas já estou encharcado. Meus pais abandonam o calor do interior do Toyota e se mantêm à minha direita, respeitando essa minha compulsão que você sempre achou fascinante. E às vezes frustrante, se devemos ser francos. Eles permanecem em silêncio. Não dizem nenhuma baboseira de biscoito da sorte. Sou privilegiado por ter pais que sabem quando ir à guerra comigo e quando me deixar sozinho no campo de batalha. Você está me esperando lá dentro. Não é você, mas é você. E eu lhe devo um adeus. Se você estivesse aqui, eu estarei lá dentro e, bem, não deixo de notar que seria bizarro você falar comigo em seu próprio funeral. Você sempre foi profissional em me estimular a ser corajoso, a derrubar as paredes que pudessem ser derrubadas, pelo menos. Você não tem culpa das minhas compulsões. À porta, posso sentir que meus pais querem me tocar. Viro-me e encontro dois novos rostos vindo na nossa direção. Se eu não os conheço, eles também não me conhecem e não fazem ideia de como é difícil para mim segurar essa maçaneta e abrir a porta para entrar, porque eles não conhecem a nossa história. Devem ser amigos dos seus pais ou vizinhos que alguma vez você mencionou, mas eu nunca conheci. A pressão está aumentando, mas ninguém diz nada. Estou me contorcendo no chão e afundando sem tentar voltar à superfície, tudo ao mesmo tempo. Pego a maçaneta, entro em um espaço com ar viciado e cheiro de luto. Há um enorme painel com seu rosto na entrada. Seus pais escolheram aquela foto desajeitada do primeiro ano do ensino médio, mas não aquela que nós concordamos que era a melhor, a que deveria figurar na capa da sua biografia. Aquela em que seu sorriso era um pouco tímido, mas seus olhos azuis continham um quê de travessura. Talvez não fosse essa a impressão que eles queriam que os outros tivessem de você. Não faço ideia de por que seus pais escolheram essa foto para o seu velório, mas não vou comentar nada. Quem sabe por onde andará a cabeça do Russell e da Ellen hoje em dia? Aproximo-me do seu retrato enquanto meus pais pairam como sombras, oferecendo condolências a Deus sabe quem. Meus olhos fixam os seus rasos como papel. Quase me convenço a desistir, mas toco na sua foto e minhas impressões digitais marcam o seu rosto. Meus dedos descem para a plaquinha cor de bronze na moldura, traçando cada uma das letras. Theodore Daniel McIntyre 10 de fevereiro de 1998 13 de novembro de 2016 Griffin? Eu não queria encarar Wade agora. Não falo com ele há dois meses desde que as coisas degringolaram entre vocês dois. Ele tentou entrar em contato algumas vezes na última semana, claro, mas nunca atendi o telefone nem a porta. Mas me viro. Wade usa uma gravata que você deu a ele há dois natais e cutuca uma cicatriz no cotovelo. Ou ele está evitando o meu olhar ou suas lentes de contato estão desviando sua atenção para outro lugar. Tenho certeza de que ele se sente culpado por não conversar com você quando teve a oportunidade. Sinto muito por sua perda, Griffin, Wade diz. Seu ex-melhor amigo entende que você foi uma perda para mim. Isso faz parte da história. E eu, pela sua, consigo dizer. Observa a multidão. Não estou surpreso que a chuva não tenha afetado o comparecimento em massa. Fico me perguntando quantas dessas pessoas ainda não riram. Tenho certeza de que elas sorriram com algo idiota como fotos engraçadas no celular ou episódios de comédia que assistiram para se distrair da morte. mas quero saber se caíram engargalhadas daquelas que fazem as costelas doer. Eu não ri. Eu não vou ficar furioso com nenhuma dessas pessoas se elas tiverem feito isso. É um saco saber que estarei sozinho com o meu luto por um bom tempo. Só quero saber quando vai ser possível rir de novo e quando vai ser permitido. O olhar de Wade finalmente se fixa em mim. Você vai falar com o Jackson? Não é uma prioridade, digo. Eu deveria apenas calar a boca ou ir embora. Sei que é diferente, mas provavelmente ele é a única pessoa aqui que sabe o que você está passando. O que eles tiveram não foi a mesma coisa, digo, apesar do enorme esforço que estou fazendo para tentar conter as lágrimas e os gritos. Desvio o olhar de novo para que Wade não tente me consolar. Vejo o seu avô se apoiando na bengala e sua tia Clara espalhando pacotes de lenços que ela provavelmente comprou por atacado com todas as coisas e sua prima tricotando o que parece ser uma e-sharp, mas nem sinal dos seus pais. Faço um esforço e pergunto ao Wade onde eles estão. Russell saiu para fumar, ele responde. Já faz um tempo. Ele deve estar no quarto cigarro agora e a Ellen já está sentada na frente com a Denise e com o Theo. É ela quem está com o seu corpo, não você. Vou procurar o Russell antes que você vá. Caminho até a porta. Meus pais me veem e decidem vir na minha direção como se estivesse tentando ir embora. Paro quando minha mãe me pergunta onde vou e indaga se não quero acompanhá-la para dar condolências a Ellen. Mas não tenho forças para isso neste momento. Tento me fingir de bobo e prestar atenção nos arredores. Encontro o seu tio Ned na multidão lendo a Bíblia e tenho um relance da tia Clara usando os próprios lenços enquanto chora junto a uma vizinha que talvez eu conheça. Mas meus olhos logo se voltam na direção da porta. Seu namorado está bloqueando a entrada e ele está olhando diretamente para mim. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.